Encontrado agora, meia tonelada de drogas, 500 quilos de droga, é droga pra caramba, deixa o Lucas com o delegado aí, se você puder mostrar o que tem, nós já temos aqui a máquina e tal, se você quiser ir conversar com o delegado, detalhando como é que é o negócio aí, você fique à vontade, é bom você sair do lugar, porque você vai ficar doidão aí, Lucas, meia tonelada de droga, pois não, Lucas? Meia tonelada e tem mais chegando, tem pelo menos mais 150 quilos de cocaína chegando, a gente falou em algo em torno de 5 milhões de reais, mas o golpe no PCC, o golpe no crime organizado, pode alcançar os 10 milhões de reais, tem todo tipo de droga aqui, doutor, um golpe forte de dois meses de investigação aí, né? Sim, o golpe com mais de 500 milhões de reais, são mais de 500 quilos entre 4, 5 tipos de entorpecente, maconha, cocaína, crack, rachixe, duas máquinas, dois locais com máquinas funcionando a todo favor, fazendo invólucro, avarejo e uma casa que ficava armazenando toda a droga. A gente percebe que algumas dessas embalagens, seja de cocaína, seja de maconha, tem inclusive um selinho para identificar a marca da droga, a marca do PCC. Sim, algumas tem um selo até do cifrão do real, que é para identificar quem está embalando a droga. E ali com aquela máquina o negócio acaba funcionando muito mais rápido, é uma linha de produção eficiente que joga aí no mercado, nas bocas, nos pontos de venda de droga, algumas toneladas por dia, né? Sim, a investigação começou na Zona Oeste, né? E hoje que findou com a apreensão e a prisão de três suspeitos que tomavam conta dos dois locais. Os dois locais tinham, cada um, um maquinário e não parava. Segundo informações dos próprios deditos, funcionava 24 horas. Alimentava o invólucro e com o entorpecente e funcionava 24 horas. Por enquanto esse golpe no PCC é entre 5 e 10 milhões de reais, mas isso pode crescer? Sim, pode crescer, pode crescer. Ainda não fechamos o último local, onde a perícia esteve agora, passou nas filmagens, então pode passar disso daí. Datena, além de tudo isso aqui que está dentro da sala, eu vou passar para cá para que o Matosão possa vir mostrar. Vem aqui do lado de fora, tem mais tudo isso aqui de cocaína, isso aqui tudo cocaína, Datena, com a marquinha aqui, ó. Dá uma olhada. É um semáforo que eles usam aqui para identificar essa qualidade especificamente de cocaína e tem mais chegando aqui, viu? Tem mais. Tudo isso em Cotia e Osasco, na Grande São Paulo. Grande apreensão do DEIC, grande apreensão da 6ª Delegacia da Divisão de Patrimônio aqui do DEIC, Datena. Máquina mesmo, Lucas? Como é que funciona? Aquilo é máquina de fabricação nacional? O que é aquilo? Essa máquina, eu vou conversar aqui com o doutor, essa máquina que eles fazem, eles fabricam eles próprios, isso aqui é brasileiro? Como é que faz, doutor? É aqui do Brasil, é importado? É brasileiro, é máquina de condimentos, Datena. Máquina de chá, condimentos. Então, máquina que tem no comércio brasileiro. Eles fazem uma adaptação para colocar cocaína? Sim, sim. Faz a sua adaptação. Agora, o invólucro é para máquinas de fabricação brasileira. É condimentos e chás. E faz com que essa produção seja muito mais rápida, muito mais eficiente, inclusive descarta muita gente. Esse é o que a facção sempre presta, né? Economizar a parte humana, né? Trocando por automoação, né? Tá aí, Datena. Golpe de cerca de 10 milhões de reais no PCC, 10 milhões de reais no crime organizado. Obrigado e parabéns ao doutor, mas se alguém comer o tempero dessa máquina, vai ficar ligadão, acho que um ano e meio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.